A tradição no carnaval de afogados da Engazeira, os tabaqueiros tornam as ruas de afogados alegres e perfidas. Estamos aqui hoje sábado, dia do Zé Pereira, que tivesse o carnaval, os tabaqueiros estariam aí comemorando a folha de Momo num carnaval com programação, mas estamos mostrando aí as fantasias e toda essa diversidade dos tabaqueiros nas ruas de afogados da Engazeira. Bata, tanque, crianças também fantasiadas. Carnaval, além de outros sentados. E a gente vai fazer aí a cobertura desse carnaval. Aqui é a igreja matriz. Mas ali à frente outros tabaqueiros, ó. O que não falta é gente mascarada aí, fantasiada na praça Arruda Câmara em Afogado. Acompanha a gente no site aí, no blog do Itamar, como também no nosso canal. Veja que tem barulho de chicalho e esses são os tabaqueiros mirinhos, cada vez mais se aproxegando aqui nesse movimento, aqui ó, os tabaqueiros mirinhos e chegando mais, ó. Então, hoje sábado de carnaval, afogados não oficializou a programação, mas os tabaqueiros estão nas ruas aí animando com suas fantasias. Veja aí o centro da praça Arruda Câmara, maravilha. Vejam aí ó, quanta movimentação, ó. E aí você está vendo mais tabaqueiros em locais diferentes aqui da cidade. É sábado de carnaval em Afogados, muitos tabaqueiros. São 25 18. E aí o blog do Itamar mostrando aí o outo doeste Carnaval aqui no sábado em Afogado. Aqui já na feira. Mais tabaqueiras na rua. E está aqui meu amigo Sanson. Vamos lá, meu filho. Daqui a pouco. Estava aqueles aqui na feira. Aqui é a feira da Henrique Pias. Vocês querem dar as roupas? Olha, filmagem. Ae, sim. Ae, sim. Ae, sim. Ae, sim. Ae, sim. Ae, sim.